Estou esperando não somente uma palestra, mas uma lição de vida, né? Porque é um cara experiente e eu quero saber o que ele tem para falar. Eu espero que com a palestra eu aprenda mais sobre o trabalho de Pedro Moreira Salles e aprenda mais sobre o mercado financeiro. Uma presença tão ilustre como o Pedro Moreira Salles aí e a gente espera que eles possam dar muito, que eles possam esclarecer bastante dúvidas que a gente tem sobre essa área, né? E é isso. Bom, o Pedro Moreira Salles é um grande amigo do INSPER, amigo pessoal. O filho dele estudou aqui na segunda turma, que entrou no então Ibermex São Paulo. Para nós é uma grande honra, um grande prazer termos o Pedro aqui. Eu acho que vocês escolheram, assim, magnificamente. Quer dizer, o palestrante. Tenho certeza que vão ganhar muito com o que ele for falar, não só pela experiência de vida dele, mas como pela experiência profissional. Bom, eu espero adquirir muito conhecimento e aprender muita coisa. É uma oportunidade muito boa essa palestra, que ele é uma pessoa muito influente, muito importante. Eu acho que eu estou muito, assim, muito feliz com essa palestra. Muito bom em saber que, assim, o INSPER proporciona tais figuras para vir falar com a gente, sabe? Principalmente o Pedro Moreira Salles, o presidente do conselho do Itaú Unibanco. Tomara que eu consiga entrar, que eu estou na lista de espera, mas com certeza é uma figura inusitada. Assim, um cara que você... um cara 10, show! Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todo mundo, em nome do InFinance e do Itaú Unibanco. Gostaria de agradecer também a presença do Pedro, que veio aqui nos prestigiar hoje. E gostaria de passar a palavra agora para o Haddad. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje. Uma grande alegria termos o Pedro conosco e os companheiros do Itaú. O Pedro, além de ser um grande amigo pessoal, é um grande amigo da casa. O filho dele, João, estudou na segunda turma do então IBEMEC, São Paulo, ainda na Mestre Cardim. Ele se formou brilhantemente. E o Pedro, desde então, tem mantido um laço extremamente estreito com o INSPER e tem nos ajudado muitíssimo. Ele é membro do conselho, do nosso conselho deliberativo. Quer dizer, patrocinou diversas coisas aqui e continua patrocinando e ajudando a escola. Ou seja, é uma pessoa fora de série, não só sobre um aspecto de qualidades pessoais e profissionais, mas pelo fato de ser também uma pessoa profundamente apaixonada e interessada por educação, por fazer coisas boas e construir um país melhor. Pedro estudou no exterior, estudou em UCLA, tem pós-graduação em Yale, voltou para o Brasil, fez uma carreira brilhante no mercado financeiro, CEO do Unibanco, e depois com a Unibanco Itaú, virou CEO do Banco e, posteriormente, Chairman of the Board, onde ele é até hoje. Além de ter montado diversos outros negócios e contribuído muitíssimo para agregar valor a nossa economia, ao nosso país. Então, para nós, é uma super alegria, um grande prazer, grande honra, temos o Pedro aqui conosco, a convite dos alunos, que eu, assim, cumprimento e parabenizo, quer dizer, pela iniciativa, estou vendo o auditório aqui lotado, então, quer dizer, o interesse pelo que você for falar, Pedro, é enorme e tenho certeza que vocês todos ganharão muito, quer dizer, com o Pedro conosco aqui. Mais uma vez, obrigado a todos pela presença e, Pedro, muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Obrigado, Cláudio. Como a relação é antiga, você tem que dar um desconto na generosidade das palavras. Eu, de fato, acompanho o INSPA, o antigo BEMEC, acho que quase desde a origem. O Cláudio me alicia quatro, seis vezes por ano na base do Picadinho, que é muito bom. E, com isso, eu tenho podido realmente acompanhar a evolução dessa extraordinária instituição. Eu estava acompanhando aqui a discussão sobre a história e checando com algumas perguntas que os inscritos fizeram na hora da inscrição. Muitos perguntam sobre esse momento específico da fusão Itaú-Uni-Banco. Então, eu gostaria que você falasse um pouco de quais foram os desafios, os pontos positivos e os que se consideram negativos dessa fusão, se é que existem negativos. O processo que levou a isso, apesar da complexidade também da operação, foi relativamente simples. E eu acho que ele reflete um pouco essa linha do tempo que eu mostrei aqui para vocês. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto